E aí pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui o resultado dos jogos desse fim de semana aqui de domingo até hoje Então aqui no dia 23 tivemos o Santos ganhando o Bahia por 3x0 Na série C o Ipiranga empatou com o Tupi Voltando ao Brasileirão, o Havaí ganhou do Cruzeiro por 1x0 Na série D o Fluminense da Bahia ganhou do Joelho Zerença O RT e Vila Nova empataram Guarani de Sobral e Globo do Rio Grande do Norte Ficou em 1x0 Na série C também o CSA empatou com o Sampaio Correia Voltando ao Brasileirão O Sport perdeu por Palmeiras em casa por 2x0 O Corinthians ganhou por 1x0 do Fluminense no Maracana Aqui nos amistosos Vitória de Guimarães e Porto Porto ganhando de 2x0 Na série D o Maranhão empatou por 2x2 com o Santos Aqui voltando aos amistosos O Manchester United ganhou de 2x1 do Real Madrid No Brasileirão, o Ponte Preta ganhou de 2x0 do Atlético Paranaense O Vasco ganhou de 2x1 do Atlético Mineiro O Atlético Goianiense empatou com o Botafogo de 1x1 E esses aqui são os jogos de hoje Dia 23, dia 24 Destacando aí Brasileirão, São Paulo e Grêmio E também Copa Sul-Americana Na terça-feira, dia 25 Chapecoense, Defensor de Justiça E pela Série B, Internacional e Oeste E vamos dar um bônus aqui E conferir os melhores pontuadores no cartão Bruno Henrique, por enquanto, o melhor até então Fez 3 gols Em seguida, o goleiro Aranha Ayrton Ribeiro Vanderlei E Douglas Bavaí Fazendo bastante desfesas difíceis Ayrton Ribeiro fazendo um gol O Aranha também fez muitas desfesas difíceis Aqui os principais pontuadores aí Até então Lembrando que ainda tem São Paulo e Grêmio Vamos conferir aqui os piores O pior da rodada foi o Marlone Do Atlético Mineiro Fazendo aí menos 5 Então é isso aí Curtem o vídeo aí Próximo final de semana tem mais Tchau